Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje nós estamos fazendo uma transmissão sobre Doppler. Vamos conversar um pouco com vocês a respeito do Doppler na obstetrícia. O que é o efeito Doppler? Bem, o Doppler é uma tecnologia que é utilizada no exame de tração da gestante e permite avaliar a circulação sanguínea do bebê e da placenta. A circulação da mãe, da placenta e do bebê. É como se fosse um sonar. Ele mostra como o sangue está se movendo dentro do corpo da mãe e do bebê. Vamos simplificar um pouco mais aí. Você já deve ter visto aquele radar para ver a velocidade do carro, certo? Então esse radar, ele detecta a velocidade do carro nas estradas. E o Doppler, ele funciona da mesma forma. Só que em vez de detectar os carros na estrada ou na avenida, o Doppler detecta o movimento do sangue dentro das artérias ou dentro das veias. No exame de ultrassom com o Doppler, a gente aplica aquele gel na barriga do paciente e desliza o transdutor, que é esse aqui, o transdutor que a gente passa o gel e esfrega esse aqui na barriga. E por aqui, que é o transdutor, ele emite ondas sonoras. As ondas não são transmitidas por aqui. E o gel é para tirar o ar entre o transdutor e a pele da paciente, para a onda passar de maneira mais suave para lá. E essas ondas de alta frequência que atravessam, saem daqui do transdutor e atravessam o corpo da mãe e do bebê, quando essas ondas encontram o sangue em movimento, elas sofrem um efeito chamado que é o efeito Doppler, que é igual, como nós comentamos, quando detecta a velocidade do carro na avenida. Esse efeito faz com que as ondas sonoras voltem para o transdutor com uma frequência diferente do que foi emitido. Pela velocidade que volta, a máquina interpreta a velocidade do sangue, se está afastando, se está aproximando e com a velocidade. E esses gráficos mostram como o sangue está se movimentando e se está fluindo da maneira adequada ou se tem algum problema. Então vamos falar agora sobre as aplicações desse Doppler no exame de da sono. Primeiro, na avaliação da circulação do nenê. O Doppler permite o médico verificar se o fluxo sanguíneo no corpo do bebê está adequado. Então ele pode detectar problemas como se o nenê está pequeno com a idade gestacional, se tem alguma restrição de crescimento fetal. O nenê então não está aí recebendo sangue suficiente ou está indo sangue em quantidade suficiente, porém a densidade do sangue, o nenê está com anemia. A anemia fetal também é detectada através do Doppler, que de qualquer forma vai vir menos nutrientes para o bebê. Outro segundo, a avaliação da circulação da placenta. O Doppler também permite verificar como o sangue está circulando na placenta, que é o órgão que é responsável para fornecer oxigênio e os nutrientes para o bebê, da mãe para o bebê. Então ele pode ajudar a identificar problemas como o descolamento da placenta, a própria insuficiência placentária, quando não está tendo uma transmissão adequada de nutrientes do sangue da mãe para o bebê. Na mãe, o que ele pode ver? Terceiro então, detecção de problemas de pressão arterial. Na mãe, o Doppler pode ajudar a identificar problemas da hipertensão, que seria a causa da pré-eclâmpsia, que é um distúrbio que pode afetar o funcionamento dos órgãos da mãe e, naturalmente, prejudicar também o desenvolvimento do bebê. Outra coisa, outra função do Doppler seria monitorar os problemas cardíacos do bebê. Ele pode ser usado para ver a circulação sanguínea no coração do feto e nas veias também, e ajuda a detectar problemas congênitos do coração do nenê. Em resumo, o Doppler é uma tecnologia que é usada no exame de doação da gestante para ver a circulação sanguínea da mãe, da placenta e do bebê. Ele permite detectar problemas, como eu disse, restrição de crescimento, anemia, crescimento do nenê, anemia, descolamento de placenta, pré-eclâmpsia, pressão arterial, problemas cardíacos. Mas vale lembrar que ele é um exame totalmente seguro, é indolor, né? E ajuda muito, tanto a gestante quanto aos médicos aí na monitoragem da saúde durante a gestação. Nós temos alguma pergunta aí ou não? A Vanessa compartilhou que ela teve pré-eclâmpsia na última gestação dela. Perfeito. A Tamiris compartilhou que fez ontem a antivológica com o Doppler e que estava tudo bem. Tamiris, Cristina, está tudo bem com o Doppler. É importante porque ele pode ir por risco de você ter pré-eclâmpsia. E você que teve um diagnóstico de Doppler alterado, saiba que tem tratamento para isso aí. Então, leva o resultado para o seu obstetra e ele, então, vai falar qual é a conduta e qual a medicação que você deve utilizar. A medicação e a dosagem, naturalmente, né? Andralina Silva. Boa tarde, doutor. A sua clínica é onde? Ela é de Presidente Prudente, está grávida, queria fazer uma tração com você. Então, nós temos vários pacientes que vêm de Presidente Prudente, região aqui do sul e o oeste de São Paulo, porque nós estamos na cidade de Londrina. Você quer saber onde nós estamos? Nós estamos na cidade de Londrina, no norte do Paraná. Nós estamos a 80 quilômetros da fronteira com o estado de São Paulo. Então, a área de influência vem tanto do pessoal do Mato Grosso, pessoal que vem de carro, né? Mato Grosso, São Paulo e do Paraná, naturalmente. Rosa Silva. Bom dia, doutor. Fiz uma morfológica e o doutor falou que o bebê está com baixo peso e me passou essa luta daqui a um mês, exatamente. Vai fazer uma monitoragem para ver como está a passagem de sangue da mãe para a placenta, da placenta para o feto e dentro do feto. E para isso, utiliza o efeito Doppler. Então, é um plus que se faz no exame de ultrassom obstétrico normal. A Rua Nunes pergunta sobre a onda A. A onda A reversa é perigosa? O que significa a ultrassom? Algumas alterações. A onda A é medida dentro do ducto venoso. Ducto venoso é na continuação do cordão umbilical, o sangue que vai em direção ao coração, tem o ducto venoso. Esse ducto venoso, então, ele tem um traçado, ele tem um desenho. Quando esse desenho da onda A fica alterado, ele pode indicar a presença de alguma alteração no coração do neném. Então, ele pode, é um sinal, um marcador. Aí, geralmente, o médico solicita fazer um exame de ecofetal, avaliar de maneira mais detalhada o coração do neném. E essa pode estar associada com outros problemas, né? Essa malformação cardíaca pode estar associada com problemas cromossômicos e algumas malformações do coração do neném. Por isso, então, se der uma onda A alterada, o médico, geralmente, solicita outros exames para aprofundar a investigação. A Thales pergunta, esse Doppler faz com a morfológica do segundo trimestre? Esse Doppler faz com a morfológica? Eu não entendi a pergunta aí. O que você faz com a morfológica do segundo trimestre, junto com o Doppler? O Doppler, ele é feito no morfológico do primeiro trimestre. Ele já deve ter feito nesse primeiro exame para fazer uma triagem das pacientes que têm risco de ter pressão arterial aumentada durante a gravidez. Risco aumentado para a pré-eclâmpsia. E também é feito durante toda a gestação. Depende do desenvolvimento do neném. Normalmente, aqui, lógico, do primeiro trimestre, depois, entre 16 a 20 semanas, faz o primeiro ultrassom para ver a parte de... como está o desenvolvimento da vascularização do neném. E depois, se eu vi alguma alteração ou alguma suspeita, durante todo, a partir de 20 semanas, pode ser feito esse exame até o termo, até o finalzinho da gravidez. Então, recapitulando. É feito no morfológico do primeiro trimestre, depois de 16 para frente, em qualquer época. Desde que tenha a indicação, né? De uma suspeita de alguma alteração para a pressão arterial ou para anemia, ou alguma alteração na circulação da mãe, da placenta e do feto. Elenice Oliveira, fiz o doper, deu tudo certo. Estou 37 mais 5. Gravidez de risco, pressão e diabetes gestacional. Hipotireoidismo. Tenho 41 anos. E pelo resultado, deu tudo bem. Graças a Deus, né? Ainda bem. Eu quero também, pessoal, fazendo um adendo aqui, eu quero fazer um agradecimento a vocês. Eu recebi aqui a minha plaquinha do YouTube. Eu quero agradecer a visualização de vocês. Aqui tem um diploma que eu recebi aqui do YouTube. Ele também fala que é para reconhecer o seu time. O time é vocês, viu? O nosso staff interno e, naturalmente, vocês que estão prestigiando o canal. E aqui a placa pelos meus 100 mil inscritos. Aliás, agora deve estar um pouco mais que 100 mil inscritos já, né? Aqui, ó. Uma placa bem pesadinha. Bem bacaninha aqui. Muito obrigado, pessoal, a vocês aí por prestigiarem. Vocês viram já que eu estou até meio emocionado nesse agradecimento. Mas, três coisas que a gente deve fazer. Primeiro, ensinar o que sabe. E como a plataforma... Agradeço também ao YouTube, viu? Por permitir que a gente possa fazer... Ficar trocando essas informações aqui, né? Então, mas ensinar o que sabe. Praticar aquilo que ensina. E terceiro, perguntar o que não sabe. Então, eu convido vocês a estarem, sempre que a gente estiver entrando ao vivo aqui, a digitarem as dúvidas de vocês. Compartilhar o que vocês têm. Ensinar o que vocês aprendem, né? O que vocês... Naturalmente, a vida ensina muito mais. O que a gente aprende da vida é o que... Tem mais poder, mais potência, né? Tem mais... Sim, ele consegue convencer de maneira mais eficaz, né? A gente consegue transmitir melhor quando a gente aprende... A gente aprende mesmo, né? Não coisas que a gente ouve falar, mas coisas que a gente sente mesmo. Então, compartilhem os comentários em todas as plataformas nossas aí. Não só no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Face, no Kawaii. Em todas as plataformas, nós temos também o nosso site. Então, não deixe de compartilhar para que nós também possamos aprender. E coloquem também as dúvidas de vocês. Todas as vezes que se tiverem alguma dúvida, coloquem, porque nós precisamos aprender. Então, nós precisamos ensinar, nós precisamos praticar, e nós precisamos perguntar o que a gente não sabe. Muito obrigado pela companhia de vocês, pessoal. Agradecendo mais uma vez aqui pela plaquinha, pela placa, né? De passar os meus 100 mil inscritos no YouTube. Pela audiência de vocês. Agradecendo por tudo isso. Eu quero que vocês fiquem com Deus. Fiquem na vibração. Lado alto. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima transmissão. Gostou desse conteúdo? Então deixa o like no vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Também ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. Fiquem ligados.